Essa questão é simples, mas exige uma sacada genial. Então não se engane, achar a questão... A resolução vai ser meio bobinha, mas a sacada, gente, é uma coisa muito forte. Então fica bem atento. Uma bola de gude de raio Rzinho e uma bola de basquete de raio Rzão são lançadas contra uma parede com velocidade horizontal V e com seus centros a uma altura Hzinho. A bola de gude e a bola de basquete estão na iminência de contato entre si. Assim como ambas contra a parede. Estão bem pertinho uma da outra, quase triscando. Desprezando a duração de todas as colisões e quaisquer perdas de energia, calcule o deslocamento horizontal da bolinha de gude após, ao atingir o solo. Então, galera, é o seguinte. O que nós temos aqui? Nós temos colisões elásticas. Se vamos desprezar todas as perdas, as colisões são todas elásticas. Eu vou desenhar o momento que a bola de basquete bateu na parede e voltou. Como a parede é um anteparo fixo, vai voltar com a velocidade que atingiu, V. Enquanto isso, a bolinha de gude vinha em sua direção com velocidade V. Beleza? Você pode se perguntar, professor, vai rolar conservação da quantidade de movimento? Vai. E cadê as massas? Pois é, né? Você podia se perguntar, mas professor, ele não deu as massas, professor. Será que precisa? Vamos ver, gente. Se o choque é perfeitamente elástico, o que nós sabemos? Que a velocidade relativa de afastamento tem que coincidir com a velocidade relativa de aproximação. E qual é a velocidade relativa de aproximação? A V-real aproximação. Professor, aqui é 2V. E após as bolinhas se baterem, qual vai ser a velocidade relativa de afastamento? 2V. E imediatamente após as bolinhas colidirem, a bolinha menor vai ser forçada a se afastar com que velocidade, professor? Para manter a conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia, a bolinha vai se afastar com 3V. Porque aqui a velocidade relativa de afastamento tem que ser, professor, também 2V. E aí, gente, a questão morreu. A pergunta foi o alcance, né? Esse ΔS aqui, ó. O alcance vai ser a velocidade da bolinha de gude vezes o tempo de queda. E aqui está outra sacada, que é a seguinte. O tempo de queda vai ser calculado pegando o desnível entre o centro de massa. A altura de queda do centro de massa não é aquele Hzinho, gente. Porque quando a bola tocar o chão, o seu centro de massa vai estar a uma altura quanto? Do chão? Rzinho. Então, a altura de queda, de fato, vai ser H menos Rzinho. E agora é só jogar na equação do alcance. A velocidade é 3V. O tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Só que o nosso H aqui é H menos R, ó. Duas vezes H menos Rzinho sobre G. Esse aqui é o nosso alcance da bolinha de gude, beleza? Então, é uma questão que se você se tocasse, que as verreus de afastamento e de aproximação têm que ser iguais. Por quê? Porque é uma questão de choque perfeitamente elástico, beleza? Então, matou a questão, marca aí a alternativa B de bola. E quem gostou dessa resolução, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera e até o próximo. Valeu!